Fala aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é do Ioiu E hoje aqui é um vídeo rapidinho pra vocês que é um guia, um tutorial de como pegar as asas do falcão É a rota que eu fiz e aqui é um mapa personalizado que eu fiz pra vocês Mostrando aqui a posição dos baús Esses baús são totalmente aleatórios, eles podem aparecer ou não Então você tem que ficar entrando e saindo aí no modo caçada no ato 4, Jardins da Esperança primeiro nível E boa sorte pra vocês A rota que eu faço é essa daí Posição do baú número 1 seguindo ali pelo meio, depois eu puxo um pouco pela esquerda número 2 Vou pelo lado da direita, desço até lá embaixo número 3 Depois eu volto ali pela esquerda subindo para o número 4 Descendo para o número 5 Puxando pela esquerda para o número 6, onde está próximo do pilar e da saída E depois o número 7 Eu vou mostrar agora o vídeo aí pra vocês É o momento que eu peguei as asas do falcão Que é uma asa muito bonita e vale a pena vocês tentarem Eu fiquei entrando e saindo aí no modo caçada mais ou menos umas 40, 50 vezes até vir E o baú aí no caso, todos eles tem o nome baú Mas se aparecer baú misterioso, é o baú da asa, beleza? Então pode estar em qualquer uma dessas posições Por isso que eu faço essa rota aí, já mostrando a posição na ordem que eu faço Essa rota e deu certo pra mim, espero que dê certo pra vocês também, beleza? Então grande abraço a todos e bom farm aí pra vocês Falou! O Espírito do Anjo está livre, que ele encontre paz O Espírito do Anjo está livre, que ele encontre paz O Espírito do Anjo está livre, que ele encontre paz O Espírito do Anjo está livre, que ele encontre paz Obrigado.